Estou aqui com o Bernardo Silviano Brandão, candidato do Partido Novo a deputado estadual. O Bernardo Silviano Brandão tem o meu apoio. E agora que o trem de Minas está de novo nos trilhos, com a vitória dele nós vamos fazer muito mais, não é isso? É isso, governador. Te agradeço pelo apoio e juntos vamos fazer um novo tempo de crescimento para Minas Gerais. É isso aí. Estamos juntos. Estamos juntos.